E aí pessoal, segundo dia consecutivo de florescimento do cacto artroceres glasiovia uma espécie muito, muito rara, muito ameaçada de extinção ocorre em ambientes extremamente restritos e impactados por mineradoras só ocorrem em minérios de ferro no centro de Minas Gerais as flores que eu polinizei ontem parecem terem pego terem sido bem fertilizados porque a base está bem firme então agora vai desenvolver o ovário com as sementes aí e aproveitar, a peninha está aqui, passar o pólen de uma para a outra vice-versa, produzir bastante semente, bastante cacto porque essa espécie realmente vale a pena a veloza plicata de ontem ontem algumas flores foram bem polinizadas outras nem tanto, ficaram para serem concluídos o serviço hoje perfume bastante forte populares damas da noite esses cactos de florescimento noturno e vamos polinizar e produzir bastante cacto ameaçado de extinção grande abraço